1 bala 1 bala Pega 1 bala 1 bala 1 bala 1 bala Finaliza Eita gente ta 2 horas pra escolher uma classe Calma ai velho Ah eu peguei a classe errada Tem gate ou só gate Gate Portal É um anime também que eu curto bastante mano Sai logo derrubou do helicóptero Caraca mano Uhuuu Duas cês tem um tiro no tiro no tiro no tiro As combina já viraca aqui mano Ah o cara que ta ali em cima da casa velho Saca Sabe de voltar velho Traga comigo que garota Minhadinho Ô louco Nossa 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 Caraca velho Doa velho Dois Não dá pra marcar Bata o cara aqui Eita O cara chama de otário mano Ta aqui ta subindo aqui Eita 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 Xinga mais Isso que é bom Gato ali no muro ai Hehehehehehe Que que foi isso Foi isso eu não sei também Porque foi muito lindo Os cara tão ai mano Ai mesmo Sai do muro Passou os cara tudo ai Avisei Relaxa Ah mentira Que alegria Que alegria Tops demais Somente Somente amor mano É se tivesse passado a janela mano Tava safe do safe É se tivesse passado a janela mano Tem que carregar a outra arma só Não tem a bala Olha lá Eita Já tamo quase saindo O papai Estresse Já é Não 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 Nossa 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Desceu da porrada Desceu do shot na parada Tem que marcar o shot Tem que marcar mais ou menos também Caraca Mas tem um bom time né Fazer o que Nossa Deus Ah calha Vai tomar Ah meu poxa Este cara tá de Hehehehe Muita destruir ele pra tu né O cara tá Gritando Mela estouradaço O cara tá gritando Eu como eles Yayin Ay Ah não roubar милли Comido Mas o cara te arrjaré Comido Comido Comigo Comigo Olha os amiguinhos atirando Mano o shot Velho Comido Comido Tem um cara aqui em cima Olha lá Vai Cadê o cara daqui mano Aí Paulo, tava aí. Traz o muro. Tem um aí do lado, lá atrás de ti. Ah, meu Deus do céu, mano. Salve. Me mata. Eita, os caras estão xingando mesmo. Deu B1. Esse cara vai viver, velho. Tá com uma risquinha de vida esse cara. Derrubei um. Derrubei um dentro da casa. Eita. Que balinha, mano. Ó, louco. Ficou com um fiquinho mesmo esse viado. É da puta, velho. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Que balinha. vai ter uns 4 caras aqui dentro, vou entrar sem nem olhar pros cantos nossa ó caiu um ali Paulo, caiu em cima de ti Paulo tem um cara aqui na casa, abate comigo ele ah, tem um na cinta tem um na cinta ele vai tem silencio mortal aí, cai solo vai de cima da torre tem river shield de um eu derrubei um só aqueles outros que a revê eu derrubei o outro eu derrubei dois caras, mas e ai acho que os dois vai morrer mano confia, confia não ai contou 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 ai caiu meu deus toma toma que onda struggle olha desceu um cara lá olha o mundo pegou eu quebrei a skill deu bem um ali tem cara aqui, tem cara aqui tá aqui no tanto então aqui dentro mano não não caralho do nanar não não caralho que foi o time inteiro dos caras agora é eu vei tá explicado meu ovo dos dois um um ai embaixo ai paulo o homem de respeito mano olha só mano da onde veio ah os caras estão lá em cima do brasil eita eita nossa nossa o caraca eu tava com um de vida mano sim nossa mano parece eu usando paraquedas mano tem usar também não mano nossa nossa o cara mostrando um hack ai mano vai e aí caminhadinho e caraca ai Vai na loja, vai na loja Nem ganhou o que a gente ganhou Nem ferrando, mano 19 kills, garoto Aí sim O cara parece que faz parte do mapa Boa Não ganhei, eu ganhei Não joguei nada, joguei nada Não joguei nada